A Assembleia Legislativa aprovou esta tarde, por unanimidade, o Estatuto da Fundação Piratini, tramitando há mais de um ano o projeto regulamento a plano de empregos, funções e salários da instituição. E o próximo passo é o encaminhamento do projeto de regimento interno para a sanção do governador. E construção de moradias à população que vive em áreas com risco de alagamentos, medidas de contenção e drenagem estão entre as diretrizes do plano de prevenção às cheias. Representantes do governo do Estado e de municípios da fronteira oeste atingidos pelas chuvas de julho estiveram reunidos hoje em Uruguaiana. Em reunião realizada nesta segunda-feira, o governo do Estado discutiu com os municípios da fronteira oeste medidas preventivas para as chuvas. O encontro ocorreu em Uruguaiana, onde o rio Uruguai causou grandes estragos e deixou várias famílias fora de casa. Se tratam de obras de grande porte para prevenir as cheias, obras como dique, diques de contenção, relocalização de população em áreas de risco e alagáveis, esse tipo de intervenção. Então hoje nós estamos dando aqui a partida na discussão com os prefeitos, o governo do Estado e os municípios de ações de prevenção às cheias. Participaram da reunião as prefeituras de Alegrete, Uruguaiana, São Borja, Itaqui, São Gabriel, Garruchos e Rosário do Sul. Outras reuniões serão realizadas em municípios da região central, norte e nas missões. E hoje, pela primeira vez em agosto, o Rio Grande do Sul teve marcas abaixo de zero. Ao amanhecer desta terça-feira, os termômetros indicavam 1 grau e 6 décimos negativos em Bom Jesus. Já em Vacaria, a mínima ficou um pouco acima de 1 grau, mas às 6 horas da manhã a sensação térmica era de quase 4 graus negativos. Então, Tiago, o frio continua aqui no Estado? Sim, o frio continua nessa próxima madrugada, no entanto, as mínimas ficam mais altas do que foi registrado hoje em todo o Estado. O que chama atenção, porém, nesta quarta-feira é o aquecimento durante o dia. Uma corrente de vento traz o ar quente de volta para as missões Alto Uruguai e Capital, provocando aí máximas em torno de 25 graus. Amanhã o céu permanece claro, com um predomínio de sol na região metropolitana, faz 25 graus em Porto Alegre. No litoral norte, o dia começa com nevoeiro e a nebulosidade aumenta no decorrer da tarde. A mínima é de 8 em Torres. A região central tem, novamente, marcas altas. Em Cachoeira do Sul, os termômetros marcam 27 graus. Tempo firme, na divisa com Santa Catarina, pela manhã, faz 6 graus em Passo Fundo. A quarta-feira será ensolarada também na fronteira oeste. A máxima é de 26 em Itaqui. E o álcool etílico foi encontrado no leite de mais de uma cooperativa aqui no Estado. Essa especialista explica que o álcool etílico pode mascarar o acréscimo de água no leite. O álcool etílico é adicionado ao leite como uma forma de mascarar a adição de água. Então, na verdade, se faz um aumento de volume do leite pela adição de água. Essa água, ela muda os padrões de normalidade do leite e o álcool, então, serviria para recompor os padrões normais de qualidade do leite. O que nós estamos defendendo é de que essa coleta dessa matéria-prima, dessas amostras coletadas no caminhão antes de chegar na indústria, elas devem estar sendo comunicadas para as empresas, no caso específico do leite, no prazo máximo de 24 horas ou 48 horas, para que a indústria conteste a questão das amostras, porque não fica uma amostra de contraprova para a indústria. Então, aí fica uma situação de insegurança para a indústria. Além da fraude para aumentar o volume do leite com o uso, por exemplo, de álcool etílico, outras irregularidades já haviam sido detectadas no setor leiteiro gaúcho como a adição de conservantes impróprios. Esses fraudadores, eles sempre acabam estando um passo à frente do que a gente tem já de rotina estabelecida, né? Então, eles buscam fugir dessas provas que já existem, adicionando substâncias que a gente não pesquisa geralmente, como, por exemplo, a ureia, que não era pesquisada quando foi detectada ali nas primeiras vezes, nas primeiras fraudes. A cooperativa Santa Clara disse em nota que só recebe leite em condições de consumo e processamento adequado e que toda a matéria-prima é analisada antes de entrar na indústria e nos postos de captação, inclusive o lote denunciado no posto de resfriamento de Veranópolis. Conforme o jornal da TVE noticiou ontem, a cooperativa PIA negou as irregularidades, mas, por solicitação da Superintendência da Agricultura, ela recolheu os lotes. Em 8 de maio de 2013, o Ministério Público e o Ministério da Agricultura lançaram a operação Leite Compensado. E, desde então, foram descobertos três núcleos de adulterações de leite em Ibirubá, Ronda Alta, Boa Vista do Buricá, Horizontina, Guaporé e 3 de maio. As investigações apontaram para um esquema que adulterou cerca de 100 milhões de litros do produto no Estado. O Ministério Público revelou que transportadores estavam adicionando água e ureia ao leite cru para aumentar o volume e disfarçar a perda nutricional no caminho entre a propriedade rural e a indústria. O esquema era realizado em postos de resfriamento. Na primeira fase, foram identificadas fraudes em Guaporé, Horizontina e Ibirubá. Quinze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. A segunda fase foi feita em 22 de maio de 2013, em Ronda Alta e Boa Vista do Buricá. Já a terceira etapa foi em 7 de novembro de 2013, em 3 de maio. E a quarta fase foi em 14 de março deste ano, em Condor, Panambi, Tupanciretã, Boçoroca, Capão do Cipó, Vitória das Missões e Juiz Santo Augusto. E para marcar um ano da primeira fase da operação, em 8 de maio deste ano, aconteceu a quinta fase em 10 cidades do Vale do Taquari e Vale dos Sinos. A sexta fase aconteceu em 11 de junho, em 10 municípios da região noroeste do estado e em Londrina, no Paraná. Conforme a promotoria de justiça especializada do consumidor, 60 laudos de análises apontaram adulteração com adição de água ou deteriorização, em 192 mil litros de leite. Em todo o país existem apenas 90 índios em cargos de vereador e somente 5 são prefeitos. Aqui no estado, eles também são minoria. A falta de representantes no legislativo e no executivo dificulta a busca por melhores condições para esta população. É o que você confere na reportagem de hoje da série sobre as minorias na política. Nunca houve tantos candidatos à Assembleia Legislativa quanto nestas eleições. O número de inscritos dobrou desde 1994. São 717 candidaturas segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Mas há apenas um índio nesta lista. Existem 32 mil índios no estado, o que representa apenas 0,4% do total de eleitores gaúchos. Ou seja, se até as crianças índias votassem, talvez não conseguissem eleger um representante. Nas últimas eleições, o candidato menos votado, que conseguiu uma vaga aqui na Assembleia Legislativa, teve 30 mil votos. Uma das explicações para a pouca participação dos índios é cultural. Eles veem a questão política de maneira diferente a dos brancos. Este antropólogo dá um exemplo. Liderança política indígena é uma liderança que só se sustenta pela capacidade, o prestígio, pela generosidade. Ele tem que ser uma pessoa que dê muitas festas e não é uma festa de 4 em 4 anos. Líder indígena, em uma aldeia indígena, em princípio, é o que menos tem bens. Porque se ele acumula bens, ele não é um bom chefe. Os dois povos que vivem no Estado têm relações diferentes com os processos eleitorais. Enquanto os caigangues têm a maior quantidade de vereadores eleitos, os guaranis preferem não se envolver. Representante da etnia no Conselho Estadual dos Povos Indígenas, Cláudio afirma que não gostaria de mudar de vida para assumir um cargo político. Ele cita ainda outro motivo para não haver candidaturas guaranis. A dificuldade é para nós que recurso financeiro, né? Para ser candidato tem que largar. No caso, aquele que a pessoa que a gente ia lançar é professor de uma aldeia indígena, né? Ele topou, mas a gente pensou bem, recurso, né? E daí ele não tem possibilidade. Mas se não ocupam espaços nos processos eleitorais, os índios sabem se mobilizar politicamente. Em maio deste ano, ocuparam a rampa do Congresso para criticar a demora nas demarcações. Se consideram vitoriosos, apesar de nós considerarmos que eles são pouco mobilizados. Enquanto isso, os indígenas continuam sem representantes. A solução para a conselheira do Conselho Estadual dos Povos Indígenas é separar as duas formas de fazer política. Eu acho que o Estado brasileiro teria que considerar as comunidades indígenas como unidades da federação, com organização, economia própria. Eu não sei se a gente vai levar mais 500 anos para ter paridade de representação nesse sistema que a gente tem, né? E o Jornal da TVA termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVA Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho